Viva a longevidade. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Não basta viver mais, é preciso viver bem e ativamente. Esse sempre foi o objetivo do apresentador e locutor Cid Moreira, considerado ícone da longevidade. Mas lá eu tinha um colega lá que era considerado o melhor locutor da rádio. O nome dele era Wilton Aguiar. E um dia ele tinha umas tiadas meio esquisitas. Ele pegou assim na minha orelha, me olhou fixamente e falou assim, um dia você vai ser conhecido em todo o país.